Aqui é um helicóptero aqui da Marinha, dia 15 de agosto de 2016 aqui no IPEV. O negócio é bonito mesmo, o helicóptero é bonito. Você vê qual é o Black Hawk esse? É né? É bonito esse helicóptero hein cara. Parece que é diferente daquele outro que a gente tinha aqui, bom dia. Pô bonito pra caramba. É que o helicóptero é legal. . 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 Vale de volta. Mas esse não é sinal, cara. Maria também não. Fuzileiro também não, hein? Vou fechar aqui. Vou botar uma foto aqui.